É isso! Um sanduíche da tarde no momento perfeito. Completo. Peraí, não posso comer um sanduíche tão perfeito sozinho. Eu quero um acompanhamento. Mas o quê? Ah, oi, ametista. Preparei um lanche. Não quer comer essa embalagem vazia? Não, valeu. Ah, tá bem. Viu a Garnet ou a Pérola? Não. Tem ideia de onde elas estão? Sei lá. Vem em algum lugar, não falando uma com a outra. Peraí, sei o que tá faltando nessa refeição. Um saco de... Batatas fritas, Max. Cebola? Mais o quê? Ah, não vai não. Cebola! Nós acabamos de botar essa tela aí. Volta aqui. Elas iam completar o meu lanche perfeito. É um sabor especial que só tá nas lojas por um tempo ilimitado. Eu sei como você é com comida. Você não vai nem comê-las. Pelo menos deixa eu comer só uma. Agora, acabou o cebola. Não dá pra se esconder. Então larga. Larga o saco de batatas e... Cebola? Ametista? Ametista? Cara, isso aqui é muito estranho. Olha, eu sempre soube que o cebola era bem estranho. Mas acho que ele tá obcecado por você. O que você acha, ametista? Quem é que tá aí, ah? Eu não sei como passaram pela lona, mas isso é propriedade privada, hein? Vidalia? Ametista? Ah! Ai, já faz um tempão! Cara, você mudou, hein? Tá caidaça! Você também! Terrível! Peraí, peraí! Quem é ela? Como é que vocês se conhecem? Ah, a gente saía com o seu pai, mas a Vidalia é bem mais legal que o seu pai e aí começamos a sair juntas sem ele. Esse aí é o Steven? Olha só! Ele tá a cara do Greg! Isso é ótimo! Ótimo! O Greg era super atraente! Então, você pintou esses quadros quando saíam juntas? É, alguns deles. Outros são novos. Ametista era a minha modelo preferida. Você ainda pode virar qualquer coisa? Qualquer coisa menos respeitável. Puxa vida, a gente sempre se metia em cada encrenca, né? Agora, me diz Steven. Não somos a imagem da travessura? Fala sério! Ah, você tá usando pantufa! Você não sabe o que eu fiz nesses chinelos. Que bom te ver de novo. Pena que passou tanto tempo. Estivemos muito ocupadas, né? Pois é, eu entendo. Crianças. O que que tem crianças? Tem uma aqui agora. Você é a mãe do Cebola? Sou. Ele é o meu encrenqueirozinho. Steven, ele adora falar de você. Ah, que ótima ideia essa! Steven, Ametista, Cebola quer saber se querem ficar pra jantar. Queremos sim! Não é, Steven? Cebola é um amigão seu. Agora me conta, Vidalia, o que você fez nessas pantufas, mulher? E aí? E aí? E aí?